Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E hoje é uma torta cremosa de frango, daquela que a massinha é batida no liquidificador, que é uma verdadeira delícia, tá certo? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês os nossos ingredientes de hoje. Bem gente, nós vamos precisar para a nossa receitinha de hoje 2 xícaras de farinha de trigo, 300 ml de leite, 3 quartos de óleo, que corresponde a 12 colheres de óleo 4 ovos, 400 gramas de frango desfiado, esse frango aqui eu já cozinhei na água e um tabletezinho de caldo quinoa ou em casa vocês botam o temperinho que vocês quiserem, tá? Aqui eu tenho alho e cebola em pó, ela fica assim gente, empedradinha, porque eu deixo no saco e depois demora um tempinho, ela fica assim, tá certo? Vamos precisar de uma colher bem cheia de fermento, meia caixinha de creme de leite, é o que você tiver na geladeira, tá gente? Eu tinha esse aqui na geladeira, então aproveitei. Tenho aqui ó, 200 ml de molho de tomate, vamos precisar de 2 dentes de alho, 1 cebola picadinha, metade de uma cenoura e a metade de um pimental. Esse aqui gente, é o que você tem na geladeira, você abre a geladeira, vem aquilo ali, vai e coloca. Essa torta aqui é bem prática, tá certo? Então vem comigo aqui que eu vamos agora fazer o nosso recheio. E vamos precisar também gente, dos nossos temperinhos, né? Que é o temperinho que você tem em casa, que você mais gosta de usar, você pode usar. Vou colocar também 100 gramas de queijo, se você tiver queijo ralado em casa, o queijo que você tiver, você pega e coloca. O meu não tá aqui porque tá na geladeira, porque tá muito calor, tá certo? E também o cheiro verde que o meu fica na geladeira, tá certo? Bem gente, vamos colocar aqui um fio de azeite, aqui gente, vamos botar aqui agora o alho, esse alho dá uma douradinha, bem rapidinho. Bem gente, vamos colocar agora a cebola. Vamos dar uma dourada nessa cebola. Vamos dar uma dourada nessa cebola. E o cheiro já começou aqui, tá? Vamos colocar agora o pimentão. Quem tiver problema com pimentão, tá gente? Não coloca. Porque eu sei que tem gente que não gosta de pimentão, aí não coloca, tá? Aqui como nós não temos problema com tempero nenhum, com legumes, com nada, graças a Deus. Então, nós aí na casa de vocês, vocês colocam o que vocês quiserem. Agora vamos colocar a cenoura. Bem gente, agora aqui vamos colocar o frango. Vamos dar aquela mexidinha. E nesse momento aqui, a gente vai colocar os nossos temperinhos. E o temperinho que eu vou colocar. Vou ajustar mais um pouco o sal, tá gente? Porque eu já cozinhei o frango com sal, mas eu vou ajustar só mais um pouquinho. Cuidado com sal, não muito. Para o temperinho, eu vou colocar uma colherzinha dessas de chá de fominho. Vou colocar páprica defumada, que vocês sabem que eu amo. Vou colocar uma colherzinha dessas de chá de fominho. Vou colocar salsas, cebola e alho desidratados. Toda uma colherzinha, né mãe? É, toda uma colherzinha de chá. Vou colocar orégano. Vou dar uma corzinha a mais nesse frango. Vou colocar uma colher de colorau. e chumichurri. Ó, esse é o temperinho que eu amo. Sem esquecer da minha pretinha pimenta do reino, tá gente? E aqui, vamos misturar tudo aqui agora, ó. Tem como isso ficar ruim, gente? Não tem, né? Então, mistura tudo. Vamos colocar agora o coentro. Meu coentro tá pouco, gente, porque realmente tava acabando já mesmo. Então, foi pouco coentro. Mas eu gosto de muito coentro. Se vocês não gostam, vocês botam salsa. Se vocês gostarem ainda, tá? Bem, gente, agora vamos colocar o nosso molho de tomate. Olha a cremosidade desse recheio, gente. Ó. Maravilhoso. Agora vamos colocar também o creme de leite. que pode também ser requeijão, tá gente? Mas como eu tinha essa caixinha de creme de leite na geladeira, foi o que tinha na geladeira. Não desperdiçar nada. Ó. Olha que maravilhoso. Olha que recheio. O que eu faço aqui é pra vocês em casa fazerem também. Então, aqui ó, o nosso recheio já tá pronto, tá? Vamos desligar agora o fogo e vamos pra nossa massa, tá? Desligar aqui o fogo e vou agora pra massa. Bem, gente, vamos agora pra nossa massa, tá? Vamos colocar aqui o leite. Os ovos. E o óleo. Eu gosto, gente, de primeiro dar uma batidinha aqui, tá? Pra depois colocar a farinha de trigo, tá certo? Agora vamos colocar a farinha de trigo, a cebola e o alho em pó, que o meu ficou assim empedradinho, ó. Eu já expliquei pra vocês por quê. Vamos ajustar. Colocar um pouco de sal também, não muito, tá? E vamos bater. Bem, gente, vamos agora colocar aqui o fermento e vamos dar só uma puçadinha, tá? Pronto. Pronto. Aqui está pronto a nossa massa. Vou mostrar pra vocês como a massa fica. Olha, tá? Ela fica assim. E vamos agora misturar essa massa. Gente, agora nós vamos pegar a nossa massa e jogar aqui, ó. Tá? É assim mesmo, tá? Que vocês estão acostumados com aquela que você joga primeiro a massa e depois coloca o recheio, que eu sei. E depois coloca mais um pouco de massa por cima, né? Essa não. Essa é assim, desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e formar uma coisa grudada, ó. E aqui nós vamos misturar a nossa massa aqui, ó. No nosso recheio, ó. Incorporar todinha, ó. Nesse recheio, tá, gente? Lembrando, gente, que o recheio está frio já, tá? Não pode colocar a massa no recheio quente, não. Espera o recheio dar uma esfriada. Bem, gente, agora nós vamos passar a nossa massa pra uma forma, tá? Se você não tiver a forma, é um refratário mesmo. Eu, como não tinha a forma, eu tô colocando um refratário. É untado com manteiga e farinha, tá? E aqui agora, se você quiser, você coloca queijo. Se não quiser, não precisa colocar, mas eu coloco. Façam em casa, viu, gente? Vocês vão ver que massa maravilhosa, que torta deliciosa. Queijo. E agora, forno aquecido a 180 graus por 40 minutos. Ou, a depender do forno aí de vocês em casa, tá? Vou colocar no forno e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como essa torta ficou. Bem, gente, aqui está a nossa torta, que eu vou comprovar agora pra ver se realmente está gostosa. Vamos ver, né? Então, tá aqui, ficou no forno, gente, 40 minutos certinho, tá? Vamos lá ver agora essa delícia pra ver se está realmente gostosa. Olha só, gente. Olha a textura disso aqui. Nossa, cremosíssima. Ui, tá muito quente. Tinha que deixar esfriar, mas já foi agora. Que delícia, gente. Olha, gente, aqui. Olha a textura disso aqui, olha. Olha. Olha, gente. Gente, assim. É sem comparação. Essa torta aqui é maravilhosa Essa massa Olha, quando você mistura Olha aqui como fica cremoso Olha Isso aqui fica maravilhoso Maravilhoso Façam aí na casa de vocês Pra vocês verem Que delícia de torta Tá? Vou pedindo também aqui Antes que eu me esqueça Pra que vocês venham aqui no canal Se inscrevam Dê o like de vocês Acione o sininho Pra quando essas maravilhas aqui saírem E vocês ficarem sabendo Passe lá no meu Instagram Me sigam Porque é muito importante Lá eu tô postando sempre o meu dia a dia O meu trabalho O que eu faço Que são sempre essas receitinhas maravilhosas Então é importante que vocês também me sigam lá no Instagram Tá certo? E compartilhe, né? Ajuda muito vocês compartilharem Comentarem E dar o like de vocês Porque só assim A plataforma vai ver Que realmente vocês estão gostando Aqui do meu canal Das nossas receitinhas Tá certo? E vou agora Pro momento de amor Tá? Eu vou falar aqui pra vocês rapidinho A palavra de amor de hoje Que tá escrito assim É melhor ter pouco Com o temor do Senhor Do que grandes riquezas Com inquietação Provérbio 15 16 e 16 Então assim gente É sempre muito bom E sempre muito grandioso A gente ter pouco Mas aquele pouco Com gratidão no coração Do que você ter muito E não tá ligado Com sua gratidão em Deus Não é verdade? Então assim Por aqui eu vou ficando Com essa receitinha maravilhosa E pedindo pra vocês sempre Curtam e compartilhem Tá certo? Beijo no coração de vocês E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha